E aí E aí E aí vai chamar esse aqui em a já você tá ali cada um anti você não segura o paci do agora você que é o video mas tô no ataque em behind ela aqui você é só ra que tem tanto do Cec no banal Nusa quando você é um menino você é um capaco rimando eu tô Eita, tá porra marroquina Chegou brabo o filho Qual que é a fita, qual que é a situação E aí Adder, dá aquele playzão Dá pra ouvir tranquilo Tranquilidade, meu pai Aí ó Então, sobe leste Marroquino chega calmo, muito calmo Agora começa o tatame Vem o khan querendo ataque Tadinho, eu sou, é o mestre khan Você não tá entendendo, você nem tá entendendo Como é que marroquino faz Você sempre fala só de ara Que eu sou a ara e você é barrapaz Minha coroa é sempre de espinho Sabe que agora é o sacrifício Para, piva Você não vou parar Por isso que na batalha na minha frente Você perde E você só se rende É o mestre khan Olha aqui de frente é tipo um anzol Você é o mestre khan E não vai achar o Dragon Ball Para, piva Eu não sou MCJ Você sempre distribui a punchline Mas marroquino é sempre os caras Ele tá distribuído pelas headlines Pesado, filho Isso é louco Mano, os dois rimaram bem pra caralho Tá ligado, família? O bagulho é o seguinte Vou liberar a votação pra vocês Quem ganhou o primeiro round? Número 1 Vocês vão votar no khan Que foi quem começou, certo? Número 2 Vocês vão votar em marroquino Que foi quem terminou Marroquino Te dar um papo de filosofia no bagulho O khan aqui ganhou o primeiro round Tá ligado? Segundo a votação do pulpo Atacando o cachorro Tá ligado? Eu não tenho uma filosofia na leste Que o bagulho é o seguinte Nada está perdido Porém nada está ganho Tá ligado, cachorro? Esse que é o bagulho E aí, DJ Adder Tu vai ter que soltar agora Que o marroquino vai vir debulhando Nas punchlines Mano, eu só quero ver essas ideias Vamos, piva E aí, Adder Solta aquele brabo pra nós Segundo round, família Atenção máxima nas rimas, certo? E aí Aí, ó Aí, ó Ele Até falou que tem O peito de águia Se eu sou inteirando o cangaço Eu sempre tenho o corto aço Fraco pra caralho Não tá nem mais entendendo Por isso que marroquino Chega e forma a frase É o khan Perdido Não é o khan É tipo kamikaze Eu faço a crase Você não entende Como eu sou o Cristo A baleia Sua crosta Você pode bater de frente Eu não aceito O seu tiro pela costa É tipo muito fraco Você cabelo É só a caspa Você já tá perdido Que é só sistema de castas Por isso não entende Como eu tenho sistema de asas Por isso desse jeito É a minha casa O beat até que muda Eu volto e me refaço Porque você não entende Que é muito mais que facção Eu sempre me refaço Porque eu sou é do cangaço Eu sou nascido e criado Eu sempre sou a criação Eita Pesado filhote O maluco é do cangaço Rio Lampião E aí khan Tu vai deixar essas ideias Meu parceiro São 30 segundos Já tá meio na sua mão Tu vai ter que vir pesado agora E aí DJ Você disse que é o mestre Kami Tem um derrame Que eu não fico puto Eu sou mestre Kamos Congela essa tartaruga Eu ser absoluto Fruta Você tá ligado Que você vai tomar um pau Sua corona é de espinho Era de espinha Mas eu quebrei sua dorsal Não é Dragon Ball Por isso que eu mato no free É Dragon Bula Porque eu vi na bula Que a sete esfera Você não conseguiu reunir Você pode ser do cangaço Mas seu verso não transpôs Você nem é cangaceiro Você é cangazero Já que você perdeu Por isso que rimando Você não se identifica Você é um bosta Se o tiro for pelas costas A mente que vai ser rica Não é ficção Por isso eu não falho no processo Isso é ficção Você fala muito da sua vivência Mas não demonstra em cada verso Por isso que rimando Não se identifica Já que você é do cangaço Faz o clima ficar quente Na porra da sua lírica Eita porra filhote Que que é isso mano Chegou com todas as pedras na mão filho Calma aí Dá uma segurada mano Bagulho é agressão Mas é mais ou menos Quem ganhou o segundo round É isso Votação encerrada Um minuto de votação Marroquino Cachorro Infelizmente Para sua pessoa Cano meteu do 2x0 Tá ligado mano Mas o que cachorro Muito obrigado velho De verdade pela presença Mais uma pessoa aí De fora do estado Dá um salve aí cachorro Na humildade Pô satisfação Se deixou A gente se fala assim Você é brabo Tamo juntão Valeu canto Inclusive mano Depois da Dar um check no instagram Que eu lancei Mitstep essa semana Oito faixas Oito clipes O trampo a velha O freestyle Tá soltando Vamos se bater Vamos se falar Chave cachorro Manda lá no pv da leste Que assim que acabar Nós manda uma rasta lá Pra dar uma força Demorou mano Tamo junto No instagram mesmo Ou da discord No instagram mesmo Lá da batalha Que aí é mais fácil Depois a gente só pega o link E joga uma rastinha Se tiver alguma coisa Pra divulgar também Tá ligado Tamo juntar Tchau Tchau